...que nos vieram oferecer a salva dos tulipas da Holanda. Exato. E o início do jogo, o acta partida é o francês, o senhor Barberan, e cá está o Benfica a sair, todo de branco, e logo um ataque. O Benfica jogava felibradamente ao ataque, tinha, ainda era aquele esquema de cinco avançados, aqui já tinha José Augusto, Santana, Torres, Eusébio e Simões. E aqui sofria uma falta. Lá está Eusébio a preparar-se para marcar. Era um especialista na marcação destas faltas, e o Eusébio tinha realmente um bom... Agora houve ali uma simulação, foi um passo para um jogador que estava ali junto à barreira, e a bola já... Já era uma jogada combinada, quando ele não arrematava, e ficava-nos em posição de poder retribuir-lhe a bola em andamento, no sentido de que ele quisesse o arremate. Lindo e embalado. E já a bola colocada lá no meio-câmbio contrário, mas sem problemas para a defesa do Benfica, que tenta passar de novo para um ataque. Nesta altura o Cá Vem, depois de ter sido extremo-esquerdo e de médio-direito, já tinha recuado para a defesa-direito. E era um elemento ali que usava toda a garantia naquele setor. Sim, ele... O Cá Vem recuou para médio. Primeiro para médio. Foi o que eu disse, e depois passou para a defesa... E só depois, mais tarde, é que passa para a defesa-direito. Neste jogo, com a saída do Serra e do Mário João, o Cá Vem, então, recuou para a defesa-direito. Que é o caso agora, não é? Não, penso que agora o Cá Vem não está a jogar a média de ataque. A linha média era o Cá Vem e o Coluna. Não, mas também há bom que não esquecer Santana. Santana era... Vamos falar na linguagem antiga, o Santana era interior-direito. Sim, mas dentro de um esquema, se informa, se encargar, sabe? Que era também um organizador de jogo e jogava numa posição mais intermédia. Claro, mas neste ano já, com o Fernando Riera, houve algumas alterações de vulgo na equipa do Benfica. E... Sim. Houve um aproveitamento de muitos antigos avançados do Benfica. Repare-se que nesta equipa do Benfica, neste jogo, para o Topaio Norte, além do José Augusto, de Santana, do Torres, do Eusébio de Simões, também havia o Coluna e também havia o Cá Vem. Portanto, é uma equipa... muito... características muito atacantes. Sim, o Santana era o terceiro médio. Era um... E agora ali uma bola bem metida para o ataque do Fai Norte, apareceu ali com um perigo, o Krivers, o homem que joga no oeste do ataque, a obrigar Costa Pereira a sair da sua baliza. Embora sem grande perigo, mas é a formação do Fai Norte. Neste jogo, o Cá Vem joga realmente a defesa direita. Neste jogo joga realmente a defesa direita. E vai o Benfica uma vez mais para o tarde. Com muita força e a defesa Veldon, a deixar para o guarda-redes Grafland, um dos melhores jogadores da equipa, o guarda-redes, do Fai Norte. O Fai Norte que tinha chegado a esta meia-final com alguma dificuldade nos confrontos anteriores, uma vez que tinha passado sempre à tangente. Perante ao Cervete da Suíça, passou ao fim do terceiro jogo, ganhou 3-1, perdeu 3-1 e depois ganhou também 3-1 no jogo de desempate. E com o Vasas de Budapeste também, dois empates. Na terceira miniatória, perante ao Stade de Rens, da França, uma vitória por um zero e um empate a um golo. Portanto, aquele zero a zero em Roterdão, de alguma forma não o surpreendeu muito, já que a equipa mostrou-se ser muito cuidadosa no seu setor defensivo. Este Fai Norte, que agora vinha à luz mostrar as suas aptidões. O 0-0 lá em Roterdão tinha sido um bom resultado à política face a tudo isto que o Fai Norte já tinha feito. Sim, sim, sem dúvida. Aliás, era importante que nós, nos jogos fora, marcássemos uma posição que lhe dessemos depois. Exatamente. que nos desse margem para poder gerir e depois o jogo na segunda mão. E, normalmente, as coisas aconteceram sempre de uma forma benéfica para o Benfica. O jogo do zero a zero não foi um jogo fácil, foi um jogo bastante difícil, mas saímos com a moral de que o jogo na luz seria realmente um jogo para ganhar, como aliás aconteceu. nem sempre aconteceu isso mais tarde, claro, e até com a equipa holandesa. Estou-me a recordar daquela vitória frente ao Ajax lá por 3-1 e depois na luz perdemos 3-1 e fomos perder o desempate no estádio de Colombo a Paris em que perdemos com... é o princípio da grande equipa do Ajax. Do Ancrate, que estava a despontar nessa altura. Exatamente. Estava... Mas o Benfica teve ali o pássaro na mão e depois daquela vitória... É verdade. ... aí a Mesterdão. já nos estava a acontecer aquilo que tinha acontecido ao Real Madrid. São ciclos, não é? São ciclos que as grandes equipas têm. E que não se renovam na altura própria ou porque... Enfim, há várias situações que levam a decisões dos próprios dirigentes em não ir renovando a pouco e pouco. Porque os jogadores quando começam a atingir a casa dos 30 anos e os jogadores em clubes que tenham uma competitividade bastante bastante grande o caso do Benfica o caso o caso do Porto do Sporting do Real Madrid todas estas grandes equipas quando chega aos 30 anos os jogadores têm realmente uma sobrecarga de esforço muito grande. E é bom que haja jogadores já na reserva para os substituírem. Exatamente. Para que se possa ir alternando a pouco e pouco nos lugares chaves para que a equipa não sofra realmente uma mutação brusca. Mas nesta altura o Benfica tinha jogadores... Nesta altura ainda tínhamos realmente para maravilhar a Europa. Ainda tínhamos e realmente eu fiz cinco passas cinco finais da passa dos campeões europeus. Ganhei duas e perdi três. Como a Pica aproximasse mais da baliza contrária do que a equipa do Fai Nord sem dúvida mas o Fai Nord como digo sempre a apostar num esquema marcadamente defensivo e como já dissemos foi assim que conseguiu ultrapassar os anteriores obstáculos mais um lance de insistência por banda da formação portuguesa e sempre que a bola ronda ali o lado direito é ver José Augusto dizer de sua justiça. José Augusto também refletia muitas vezes para o centro, não é? Eu comecei com um avançado centro hoje o chamado contra-de-lança. E daí os muitos golos que marcou no Benfica e também os muitos que deu a marcar não é um facto mas os Augusto e o José Águas foram os grandes goleadores. Eu durante a minha carreira no Benfica ao serviço no Benfica marquei 41 golos de cabeça. Isso é de facto obra. Porque nas jogadas pela esquerda aparecia normalmente sempre como segundo ponta de lança e nos cantos estava sempre em posição e tinha realmente uma coisa em vulgar que era saltava muito bem. Tinha um poder de elevação muito grande. Isso claro permitiu-lhe bater o que fez a contrário e o próprio guarda-redes. Aqui está uma tentativa de resposta da equipa do FireNorth com o Klaassen a deixar já para Benaz. Aí está. Muitos assobios naturalmente a sublinharem esta iniciativa dos holandeses mas a não colocar em perigo Costa Pereira que está até o momento a ter uma uma noite tranquila e um lá pouco apenas a sair da zona área para Ponta Piar face a uma incursão do avançado do Krivers mas pouco mais a bola de novo a pertencer ao Benfica e a eles a educar-se a ele podia fazer um compasso espero deixar já para um companheiro e depois a desmarcar-se na expectativa do passe mas de imediato a formação do FireNorth a recuar no terreno e a procurar não conceder espaços ao seu adversário o que na altura não era muito habitual isto é o jogo era muito mais aberto há uns há 40 anos do que hoje as marcações faziam-se de forma diferente não? não não tanto assim mas um bocadinho estamos a falar estamos a falar numa época em que a Itália adotava o Catonaccio e o Catonaccio não era mais nem menos do que um jogador livre no quadro defensivo e havia marcações marcações individuais bastante agora o que é que havia realmente diferente daquilo que existe hoje? é de que havia uns jogadores que individualmente resolviam qualquer situação mais estreita e agora o lance talvez mais perigoso até o momento por parte da equipa do FireNorth o lance de Balmessa ali numa incursão individual depois a continuação por um momento de Ben Aves e a bola finalmente afastada mas a recuperação da formação do holandês a casa agora a querer incomodar o último resultado o Benficista tudo já prontamente sanado por cá bem já a equipa do Benfica a procurar partir para a resposta não consegue nova intersecção aqui está o FireNorth na insistência e não há dúvida a equipa do FireNorth a vir à luz tentar aqui discutir o resultado com o Benfica e durante esta primeira parte discutiu bom naquela altura jogava-se mais na marcação à zona as equipas na Europa com exceção das equipas italianas jogava-se mais na marcação à zona e havia por isso que havia às vezes havia espaços claro e esses espaços normalmente eram conquistados pela capacidade individual e a inteligência de jogo e a inteligência de jogo e os componentes das equipas que era aquilo que o Benfica tinha era jogadores com grande inteligência de jogo na decisão final e também o tal o tal automatismo de que hoje tanto se fala com tantos anos a jogarem juntos que já saía quase de olhos fechados claro isso ao fim de uns anos nós já sabemos bom e também tínhamos treinos para a prática porque o Bela Guttman nesse aspecto veio realmente trazer uma metodologia que na época foi bastante benéfica por exemplo os meus centros tirados como diziam à regra e ao esquadro eram também bastante treinados lembro-me perfeitamente nos treinos da quarta-feira ele insistia precisamente nos passos longos de 25 metros em que eu corria junto à linha o Santana metia a bola e eu junto à linha com a bola em andamento eu fazia 25 30 centros todos eles até que me camisei e isso evidentemente que era colocar a técnica na velocidade não é? e temos a presidência de ver isso em próximos programas dedicados ao Benfica europeu e também a Bela Guttman em que se vê de facto a capacidade de José Augusto na forma como arrancava no seu plano e conseguia ou marcar golos ou dá-los a marcar para os seus companheiros mais bem colocados através de uma velocidade estontiente temos que reconhecer arrancava ali e conseguia ultrapassar o defesa contrário para depois ganhar o espaço para solicitar o Águas primeiro depois o Torres às vezes o Ozebe enfim cá está mais um lance e ali a ganhar o ponto da Cétecante houve aqui agora um período maior somo por parte da formação holandesa nada que tivesse preocupado muito com esta parede mas enfim era a prova de que o Fé Nord não se entregava os holandeses tinham realmente uma capacidade atlética muito boa conseguindo eram nesse aspecto realmente uma equipa bastante difícil porque jogavam mais em força do que propriamente grandes tecnicistas mas era importante que o Béfica marcasse cedo aliás é sempre importante que se marque cedo ou tarde o golo é sempre bem recebido mas perante estes holandeses estão que permitiam tantas dificuldades seria interessante para acalmar as hostes que o Béfica marcasse cedo o Béfica está a fazer por isso mas o Fé Nord está a atender-se bem e era uma equipa que partia bem para o contra-ataque isto é o o lateral esquerdo Caer Mat a não resultar a bola a ser roubada pelo Béfica e aqui está este é o Zébio e grande jogada agora sim o capricimento e a defesa de Grafland quando alguém surge no lado direito José Augusto transita logo para o eixo do ataque a tal variação de que falava primeira quarta hora de corrida 0-0 mas aqui foi o lance talvez mais perigoso porque aquele que obrigou o guarda-redes a fazer uma defesa já vimos ali algumas aproximações perigosas junto a uma olisa e a outra mas este foi o tal lance que podia ter dado o gol excelente intervenção de Grafland ao seu capriciamento e o resultado a manter-se agora um fora de jogo assinalado Bergolt o homem que surge aqui no lado direito e marcado por o jogador holandês marcado por Fernando Cruz jogava como defesa esquerda aqui está ele o jogador também não vou dizer que seria intratável mas duro o Fernando Cruz não deixava assim não dava grandes hipóteses aos seus adversários diretos o Cruz era um jogador para além de de ser um jogador viril era um tecnicista por excelência também a partir de dois jogadores do Fai Norte uma zona ali central uma zona de meio campo uma zona de meio campo com com que a vigilância pelo menos o meio campo jogava o meio campo jogava com o Santana e com o Coluna e jogava o Eusébio o Torres e o Simões mas claro e quando éramos atacados com o flanco onde ocorria essa situação ou era o Simões ou era eu que fechávamos ao lado do médio e normalmente faríamos um 4-3-3 portanto nunca havia um esquema rígido que parte da indica não não nunca já há muito que estava abandonado a equipa do Benfica nunca jogou com 4 médios num 4-4-2 e com 2 atacantes nunca jogou em que a linha média fosse realmente composta só por jogadores médios isto é naquela função havia jogadores que se adaptavam que se adaptavam a esse lugar os extremos conforme as contingências do Júlio e primeiramente e primeiramente primeiramente eu e o Cabem era quem fazíamos aquilo que se chama hoje os médios-aulas isto é isto é quando defendíamos fechávamos ao lado dos médios e então sim ficávamos com um 4 de meio campo mas quando atacávamos abríamos sobre as laterais então alargava o afrante quando era pelo lado esquerdo normalmente eu aparecia sempre como segundo ponto de lança e isso implicava uma excelente condição física claro andar nesse vai e vem quando já nessa altura nós jogávamos a dar apoio ao teresa ao teresa do nosso do nosso flanco não é? só que tínhamos realmente uma capacidade individual muito boa que nos permitia fugir às marcações e sobrepor esse centro dos adversários mesmo que fossem europeus credenciados como é o caso deste Feyenoord que ainda está a ver a insistir mas que continuar não conseguindo eu penso que neste jogo o Feyenoord teve estas fases de jogo com alguma ascendência dada realmente a arbustez física dos seus atletas e claro também mas fundamentalmente à força física isto é agora o L. Ramac tinha defesa de Costa para também a primeira vez que Costa para além para além de todo as coisas que tinha era um jogador que nos dava realmente uma autoconfiança bastante grande mas aliás já tinha sido assinalada a falta do dianteiro talvez por deslocação de qualquer maneira não deixa de ser merecido este registro o remate o primeiro remate à baliza a encher o pé o jogador holandês e Costa a corresponder com uma boa e vai o motor o motor era o coluna e aqui está este remate e agora o gol o primeiro gol o primeiro gol do jogo do Benfica o gol do Eusébio ali a aparecer o maior sujeito na recarga ia fazer o 1-0 para a equipa do Benfica e era loucura no Estáio da Luz não temos aqui o chamado replay a repetição do lance porque na altura não havia e nós respeitamos o tempo e não estamos aqui a aplicar tecnologias de agora o gol de Eusébio a dar vantagem finalmente ao Benfica no jogo e também na iluminatória a dar do 0-0 da primeira mão agora com este 1-0 e face àquilo que já tinha acontecido mais ainda se enraizava a ideia de que o Benfica ia passar mesmo não? o que é que pensou nesta altura? não havia claro o que posso dizer depois destes anos todos é que nós tínhamos uma alta confiança perante o jogo que realizávamos com estipos adversários não é? e sabíamos que no Estádio da Luz mais minuto menos minuto que haveria de aparecer o gol e aqui estava a confirmação disso mesmo o Benfica adiantava-se o marcador e por isso já havia uma grande confiança antes do jogo quando havia 0-0 então com 1-0 essa confiança aumentava naturalmente mas havia de estar sempre atento a este vai enorme não havia realmente uma enorme confiança nos recursos da equipa finalmente a bola a chegar ali à marca de canto e é bom mestre a marcar a bola já a ser devolvida cá está o Simões a dar cobertura ao flanco ao flanco a vir cá atrás nestas alturas de canto e livres enfim quando a bola está na posse do adversário o Benfica nunca fazia o que usava aquele expediente de tentar arreter a bola e passar o tempo quando estava na posição de vencedor sim 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 quando queríamos ter o adversário no nosso domínio era isso que fazíamos a chamada circulação de bola mas ainda era cedo para ir para isso sim com certeza que sim quando tínhamos o resultado garantido então era o espetáculo porque a bola passava por todos os jogadores dos setores inclusive vinha ao Costa Pereira e saíamos sempre a passar a bola algumas vezes bastantes vezes fazíamos isso mas nunca com o intuito de humilhar o adversário mas sim de lhe tirar a iniciativa de jogo de o fazer quebrar animicamente mais do que a iniciativa de jogo era efetivamente quebrá-los animicamente que eles sentissem realmente a nossa superioridade mas neste jogo e nesta altura não se recorda que o tivesse feito não não nesta altura não nesta altura já estávamos naquela fase de querer marcar o segundo gol para garantir a eliminatória como em todos os tempos um gol sofre-se de um momento para o outro é a inspiração do jogador é a criatividade que poderá fazer um gol a 20, 30 metros a qualquer momento pode ser um gol a qualquer momento embora nesta altura o gol fora não valesse a dobrar em caso de igualdade como agora acontece se o Feyenoord agora empatasse as equipas ficavam em igualdade e o Feyenoord não ficaria em vantagem por isso nada portanto não havia esse perigo mas tudo assim era bom que esse gol não surgisse mesmo mas e nessa altura isso não não existia porque havia o conhecimento das próprias entidades do futebol de que existia realmente naquela década existiam valores superdotados com o futebol quando isto passou no meu caso agora aqui do Simões já lá depois desta jogada pelo seu flanco não é só o José Augusto que está que seja uma grande exibição sim sim do lado contrário o Simões também sim o Simões era um diabólico o Simões era um jogador que era um era um rato de mica que fazia as coisas mais mirambulantes e que dava tinha umas características realmente extraordinárias mas queria eu dizer que com a passagem dos anos com o desaparecimento dos valores individuais o futebol tornou-se um futebol bastante mais difícil por isso mesmo e então os sistemas defensivos que começaram por acontecer no futebol fez com que as entidades do nosso futebol ao nível da UEFA criassem este tipo de alterações para poder promover para poder promover o próprio jogo e para evitar que muitas eliminatórias tivessem que ser discutidas ao terceiro jogo há uma coisa que é importante e que nós temos que realmente fazer um parêntese é que isto da evolução do futebol não depende só da nova metodologia do treino ou da evolução dos próprios jogadores depende muito e fundamentalmente das equipas da arbitragem na aplicação da lei na defesa do próprio espetáculo na defesa do jogador tecnicista em que e hoje assistimos aos jogos do nosso futebol em que saímos de um campo de futebol mesmo ganhando altamente contrariados porque existe para além da virilidade de roça à violência e portanto acha que hoje a arbitragem não cumprirá a preceito do seu papel pelo menos em relação aos tempos sim penso que penso que penso e tenho a certeza de que há realmente uma falta de de critério na aplicação da lei na defesa dos princípios que são os jogos de futebol mas acha que há muita tolerância também? Há bastante tolerância por parte das equipas da arbitragem o que nesta nesta época não existia os árbitros eram mais criteriosos talvez porque a grande maioria deles tivessem sido jogadores de futebol e no próprio momento têm realmente uma capacidade de poder analisar e sentir ter um sentimento próprio da falta que eu penso que é isso que falta hoje à maioria dos árbitros é que agora que o lance de muito perigo mais uma vez junto à baliza de Grafland ali a aparecer Torres e também não é bem no fim de contas os jogadores mais adiantados do Benfica mas o senhor Barberin já estamos a falar do árbitro recordo que quem dirigiu esta partida foi o francês Barberin um árbitro muito prestigiado na altura que só podia ser um árbitro de grande prestígio para dirigir o jogo da meia final segunda mão na Tata dos Campeões não era um árbitro qualquer e havia realmente árbitros extraordinários como existem hoje não quer dizer que hoje não tínhamos bons árbitros porque e de facto temos bons árbitros também temos a nível nacional e internacional mas haverá essa pecha que o José Augusto agora referiu de alguma excessiva benevolência e a tal falta de critério do que se refere agora é um pouco rigoroso logo a seguir nem tanto e isso acaba por se refletir no desfecho do jogo nós hoje temos realmente jogos que têm 60 e tantas faltas mas isso a culpa também é dos jogadores não? não, não a culpa é dos árbitros também dos árbitros mas os jogadores são as que metem porque lhes é permitido eu não posso no futebol de hoje não posso admitir que um jogador que fez 16 faltas durante o jogo que tenha só tido um cartão amarelo e muitos deles às vezes nem um cartão amarelo têm quer dizer nesta altura uma vez que o José Augusto era extremo direito e o José Augusto nunca foi alvo de marcações duras violentas mesmo com certeza também também fui mas eu tinha eles eram bem castigados ou acho que não eu tenho a impressão que tenho a impressão não tenho a certeza que havia muito mais respeito pelos próprios jogadores naquela época do que existe hoje repare a nossa equipa era tudo portugueses a maioria dos jogadores do nosso futebol eram todos portugueses claro que havia estrangeiros claro que havia mas não tanto como aquilo que se faz sentir hoje e para sentem-me isto também é importante isto também é importante porque nós existimos hoje em equipas a falta de respeito do próprio jogador para consigo próprio na atitude que tem em relação ao adversário e isso é uma coisa que os árbitros não podem tolerar de maneira nenhuma é aqui que eu chamo a atenção porque o árbitro é realmente o principal personagem no jogo na defesa no espetáculo passa fundamentalmente o árbitro estes jogos que se aproximavam já muito da final portanto eram jogos que cada vez com um grau de dificuldade maior tinha aqui e lá alguns episódios se calhar que marcaram como a recordar do jogo em Viena na primeira edição da Tasa dos Campeões até neste gol ao fim por exemplo mas que Zilias ouve sempre e neste jogo recorda-se se houve algum momento menos agradável? não não tenho ideia absolutamente nenhuma e creio que o jogo terminou realmente sem problemas maiores num clima de festa para nós mas de compreensão e de aceitação pela derrota de parte do Feyenoord quer dizer de maneira alguma houve qualquer até mesmo da parte dos holandeses que depois se retiraram no seu cruzeiro de barco para a Holanda houve realmente numa festa extraordinária uma festa até ao fim houve agora ali uma aumentada é claro em todos os tempos existiu não é por isso que deixará de acabar havia realmente um princípio de respeito muito mais evidente do que existe hoje no futebol podemos dizer os tempos são outros se calhar até nos tempos perderam-se valores que não se deviam ter perdido não é? todos nós sabemos que já se passaram várias gerações depois depois da nossa e que o futebol vê mais a partir da década de 80 veio começando a perder qualidade claro vimos agora mais um lance de perigo é sempre um perigo quando a bola pingava ali na zona frontal e um tal Torres se elevava com aquela estatura toda que nós sabíamos ia pôr em perigo mesmo que os defesas contrários fossem também altos mas apesar de perigo há a tensa contrária já está mas é um lance que pode ser perigoso vamos ver como é que não haverá um remato de longe mas sempre que a bola vai ali para aquela zona onde o Torres pontifica o golo pode ser de acontecer não é? havia sempre essa a sua estatura era realmente um quebra-cabeça exposto a estes centrais porque ele jogava ali mais plantado naquela zona e mas os extremos os augustos visava já o Torres tentava colocar a bola para a criança porque treinávamos essas situações essas situações eram treinadas e eu lembro-me perfeitamente quando o Torres chegou ao Benfica chegou comigo no mesmo ano veio do Torres Novas o Torres veio do Torres Novas e o Torres tinha um tio que tinha sido jogador do Benfica e fui treinar no Belenso teve uma semana no Belenso e mandaram-me embora sob o argumento de? sob o argumento de que o Torres naquela altura tinha um metro e noventa e tanto e era um era um rapaz novo magro não tinha uma fisionomia muito detalhada para o futebol muito detalhada para o futebol pronto e não ficou e o tio dele o Francisco Torres conhecido jogador do Benfica no tempo com o Vitor Silva do Valadas levou ao Benfica falou com o Caiado também caiu ao homem e o Torres esteve lá também 15 dias a prestar provas aí está mais um lance de ataque de Eusébio Torres ali o tal Torres de que estamos a falar e agora parece que não ficou contente com o adversário ali discussão e cá está o Atal ali a chegar com toda a autoridade e a separar os dois jogadores e ao fim de 15 dias tinha que haver uma decisão sobre a permanência ou não deu um clube e lembro-me perfeitamente o Belaguto não dizer para o Caiado Caiado não deixa a grandota aí grandote deixa a grandota aí vais ver que ainda vamos ter grandes satisfações com ele e assim foi então o Torres foi inscrito foi inscrito no Benfica e antigamente havia as reservas que jogavam aos sábados e o Torres foi jogar contra o Arroios e no primeiro jogo marcou nove golos na reserva e depois jogou contra o Sacrevenense salvo o erro e marcou mais seis e então o Belaguto dizia senhor vai ser um grande marcador isto está agora uma boa defesa de Costa também está a jogar para quem estivesse distraído de facto a equipa do Feyenoord não se aproxima muitas vezes da barriga do Benfica mas quando se aproxima já causou algum perigo um belo remate foi de Bernardo matar cruzado mas Costa foi atento a defender depois então o Torres surgiu ali no Benfica a fazer muitos gols mas tinha alguma dificuldade em surgir na primeira equipa uma vez que estava lá um senhor chamado José Águas com certeza e nunca foi titular enquanto Águas lá teve nunca foi titular mas houve sempre o critério do acompanhamento e o Torres teve sempre uma fase de progressão à medida que os anos foram passando e que não foi titular na primeira categoria mas fazia alguns jogos lembro-me os particulares e era normalmente suplemo porque na altura não havia substituições ninguém se equipava equipavam-se os 11 só mas passou a fazer parte do acompanhamento da equipa e lembro-me perfeitamente de que ele foi progredindo teve realmente e quando veio o Riera e já quatro anos depois José Águas retirou-se e ele entrou logo diretamente na primeira categoria e passou a ser um avançado centro digamos indiscutível indiscutível e foi tudo aquilo que nós sabemos no futebol português um grande goleador e aqui há a expectativa também de chegar ao seu golo ainda não marcou como se sabe neste momento o Antica vence por um a zero com o golo de Eusébio aos 19 minutos sim mas tínhamos o jogo totalmente controlado mais uma vez Simões aqui fazer dar a sua ajuda ao flanco esquerdo no apoio a Fernando Cruz e agora a expectativa de colocar a bola lá na frente e o Raul Machado mas mal já agora para dizer que no eixo da defesa estão o Raul Machado e o Humberto Fernandes não confundiu com o Humberto Coelho às vezes a referência do Humberto só não chega é preciso saber especificar o Humberto Fernandes também foi um central que durante alguns anos pontificou na defesa do Benfica esteve na final também ainda de 68 até o final do Manchester United onde as coisas não correram bem à defesa do Benfica sobretudo no prolongamento como é é sabido e ele esteve no segundo golo do Manchester mas aí teve pela frente um gênio chamado Jorge Veste que lhe roubou a bola outros jogos outros tempos também foi foram 5 anos depois deste jogo estamos ainda a ver o Benfica para a Norte nós assistimos à evolução de duas grandes equipas no panorama do futebol europeu após a década do Benfica que foi realmente bastante perigante e aqui para não fugir à regra levei uma levei-me uma cassetadazinha e enrolei-me ali na regra mas não foi sempre tão grave quanto não eu tinha normalmente quantas queixas deixavam-se eu era um jogador rápido e fugia muito ao choque e às vezes tinha que ser travado para não causar muita moça mas eu dizia que houve duas equipas que se celebrizaram connosco foi o Ajax o Ajax com o Kraft sim sim aqueles jogadores do Nisse quem não é e foi o Manchester foi o Manchester do George Best do Bobby Jargon do Dennis Lau eu lá de tarde tive o privilégio de jogar com eles em duas seleções europeias da FIFA UEFA sim mas sabe que o Afica não teve sorte com o Manchester das vezes que confrontou as vezes que confrontámos o Manchester e aqui estou a ser repreendido porque me deram um toque e eu não gostei nada do toque que me deram e mais uma vez ele estava-lhe a responder em francês claro e mais uma vez o árbitro ali é subterrápido sim sim com certeza levou um toque e depois respondeu claro este tipo de reações todos nós temos e daí o livro para a equipa do Fainaut nós dizíamos que frente ao Manchester a equipa do Baticano não foi feliz porque apanhou essa formação no seu auge não só na final de 68 como também naquela eliminatória em 66 em que as coisas não foram nada bem em que perdemos 5 a 1 em que perdemos 5 a 1 na Luz e tínhamos perdido 3 a 2 em Manchester essa foi a maneira que foi esquecer essa do Estádio da Luz essa do Estádio da Luz é a pior recordação há duas recordações que eu tenho na minha vida desportiva que foram realmente muito trágicas foi essa? essa não pela derrota mas pelo acontecimento que se deu durante essa semana em que antes do jogo em que o meu melhor amigo faleceu era um amigo de infância vivemos sempre juntos e e trapezado no ano pesou bastante pesou bastante foi talvez das piores exibições porque eu não tive a oportunidade sequer de estar no funeral dele de me despedir dele e senti senti bastante senti bastante a morte dele que nem treinei fiquei de cama o Belo Aguto não me permitiu que eu tivesse ido ao final e a outra foi realmente aquele dia trágico da morte do Luciano no Estádio da Luz foram realmente duas em dezembro de 65 foram realmente dois acontecimentos que me marcaram bastante na minha carreira desportiva mas enfim a vida continua e voltamos então ao Benfica Fai Norte com a formação de Benfica ali a marcar por conderância logo à entrada do meio campo contrário bom trabalho de Simões a fortação adversária e a meter lá na frente para surgir alguém mas a bola ali quase a chegar à linha de fundo mas um bom trabalho de Simões nunca se sabe para que lado é que ele pode escapar se agora reflete-o para o centro é era um jogador era um jogador que alframava bastante era um jogador muito muito imaginativo o que é que no decorrer dos anos nós fomos-nos habituando a essa panóplia de movimentos e de criatividade aqui está ele de novo que já sabíamos quando quando ele arrancava daquela forma já sabíamos normalmente onde é que ele ia colocar a bola e agora aqui uma perdida do ataque do Benfica depois de uma bala jogada não apareceu ninguém a empurrar a bola lá para dentro bala jogada de ataque agora da equipa do Benfica iniciada em Simões depois o centro do lado esquerdo tudo perfeito mas depois a sair ao lado houve um desvio também do defensor do Panor e cá está na frente do canto Torres a fazer um 2 a 0 porque o Zébio do lado esquerdo marcava todos os cantos assim Peter Grafland diz que lhe fizeram falta mas naquela altura o contacto com o guarda-redes era permitido mesmo na pequena área mesmo na pequena área aliás o terceiro gol de Portugal à Hungaria na fase final do Mundial de 66 também é um canto do Zébio na cabeça do Torres para o segundo posto terceiro gol à Hungaria depois dos dois golos do José Augusto aliás também foi de canto o Zébio o Zébio mortou muitas discussões agora dos jogadores do Final continuam a contestar alegando que houve falta de Zé Torres sobre o guarda-redes Grafland aqui era o princípio do sentimento que eles tinham porque a iluminatória estava perdida foi sobre os 45 minutos da primeira parte acho que caso o minuto do final era já uma margem confortável e agora alguns problemas que o jogo não teve até aqui mas de facto o inconformismo dos holandeses é evidente a equipa do Feyenoord a balanceada deu um pontapé livre e está o Costa e o Costa há vontade de recolher pela Solano e o final do primeiro tempo 2 a 0 para o Benfica eu penso que aqui sim aqui já nós sentíamos realmente que a iluminatória estava mais ou menos garantida e cá estamos para a segunda parte do jogo festa nas bancadas da Luz com 2 a 0 ao intervalo de facto como já vimos e já dissemos uma vantagem muito que dava uma grande tranquilidade à equipa do Benfica e também como já foi referido a obrigatoriedade das equipas manterem os mesmos 11 não propiciada qualquer revolução numa ou noutra equipa eram os mesmos jogadores não havia alterações menos que houvesse alterações de posicionamento dos jogadores isto é que a equipa holandesa pudesse surgir mais adiantada no terreno em busca do golo que lhe pudesse ainda dar a hipótese de discutir o desfecho mas com certeza que o Benfica também saberia depois reagir a isso e cá está os primeiros momentos com a equipa do Feyenoord ali a tentar aproximar-se mas só pela certa uma equipa ainda a trocar bola ainda longe da bolsa com esta parada nestes momentos iniciais já vão sempre ver em que é que param as modas como é que as equipas estão posicionadas no terreno qual é a sua predisposição a equipa da casa procura agora o ataque uma má entrega mas também depois um passo sem conta antigamente podia-se atrasar pelo ar de redes e ele a recolher a bola com as mãos e hoje essa lei foi alterada e bem e bem porque propiciava muito o antijogo sempre os passos para o guarda-redes agora pode-se passar para o guarda-redes mas como se sabe tem que ser deveria poder passar a bola o guarda-redes mas enfim era ali um holandês era um holandês não gostado de uma falta sobre si cometida os governadores a mostrarem já algum nervosismo já viramos isso no final da primeira parte e está o Benfica a procurar ali a cercar a estabilidade de Grafland excelente ali o corte do defensor Cry a ceder canto e marcado à maneira curta uma bola bem virada ali para a área do Feyenoord já a bola rechaçada a ser recolhida por um jogador do Benfica ali no meio mas também há ali um excelente policiamento por banda da defesa do Feyenoord procura depois passar para o ataque aí é que já é já são maiores os problemas para a equipa holandesa consegue de facto pôr-se bem na sua defensiva cria ali imensas dificuldades aos avançados do Benfica mas depois quando o Feyenoord procura passar do meio campo para a frente é que são elas não consegue lhe fugir ao espartilho bem montado pelo meio campo e defesa encarnada neste jogo jogou toda de branco e daí o zero que ainda registra no marcador esta formação do Feyenoord apesar das três tipos cá está mais um lance em que se prova de capacidade da formação portuguesa antecipação também uma boa arma para ganhar a posse de bola e repare normalmente jogávamos normalmente a bola de primeira porque a defesa a defesa do Feyenoord estava muito bem composta aliás sempre foi sempre foi a panagem todos os tempos é mais fácil destruir que construir aos atacantes competem-lhes marcar os golos mas às defesas competem-lhes a ganhar os campeonatos aqui há uma obstrução clara e já ia ali um holandês decidido a ajudar o adversário neste caso para que ele se levantasse rápido para que não demorasse tanto tempo o facto a equipa do Feyenoord já a evidenciar alguns sinais de nervosismo perante o resultado o agente já assinalaram uma falta uma falta que a bola pertencerá à equipa do Feyenoord que ia procurar partir para o ataque por Klaasams deixar para Krajermatt nova que passa pelo seu companheiro mas depois a bola não chega lá é esse o problema mas fica muito bem na sua defensiva agora o Feyenoord a ganhar de novo uma bola e sempre um ventiquista no lance a antecipar-se e a desviar nem que seja desta forma como vimos agora sem contemplações mas também dá sempre que a ocasião a isso aconselha mas fica a acercar-se sempre com mais perigo a forma como toca a bola e se aproxima da área contrária a revelar uma maior mobilidade do que o seu adversário neste lance com o Simões a colocar bem a bola ou o Eusébio ou o Torres o Torres é um jogador mais estátil lá na frente mas quer dizer o Eusébio Simões José Augusto Santana também claro para ali apareceu a defesa do Feyenoord há uma dobra da defesa do Feyenoord mas fica próxima-se com mais facilidade da baliza contrária do que o Feyenoord o Feyenoord tem mais dificuldades nisso e aqui a Ia Liga fica quase a jogar a passo sabendo que não é preciso acelerar muito para conseguir jogar a bola não é? é que também os passos também não eram muitos não é? os passos não eram muitos e a defesa do Feyenoord estava muito mais também haviam estas faltas não é? mas tem sido um jogo com menos faltas que aquelas que existem não eram ah sim, sem dúvida é uma incursão do Kazan que sempre já tem tem-se metabilizado em muitos quartos sim, sim e depois partes logo para o ataque ações ofensivas demora por um flanco que durante muito tempo lhe foi estranho ele foi sempre extremo esquerdo mas depois entrou a apertar pelo lado direito primeiro como médio como já vimos e depois como se fez está aqui o bom jogador do Kazan e aqui como se vê a linha média é praticamente o Coluna e o Santana que eram dois avançados do tempo do WM exatamente portanto uma equipa de forte tendência atacante havia sempre havia sempre aqui está o Simões no seu estilo contra três e mais e mais quer dizer havia realmente uma situação de concessão aos jogadores do ataque para jogarem com a criatividade que quisessem e com a improvisação que quisessem colocar no jogo e vimos agora ali o senhor Baberan a desmoestar no jogo do Benfica na altura não havia ainda os cartões portanto ao obrigar o jogador a virar-se para ele se certificar do número era sinal de que em caso de reincidência o jogador poderia eventualmente ser expulso claro nessa altura era verbalmente não havia o cartão indicativo mas era a decisão era dada verbal mas uma excelente jogada de Simões ali sobretudo a dominar a bola numa situação difícil mas a dar-la jogável para um seu companheiro a tanta bola a chegar a Grafland e este jogo não foi dos mais famosos feitos pela equipa do Benfica também com alguma culpa do próprio adversário sim mas nestes três primeiros anos do sucesso do Benfica já não falando porque na primeira vez que o Benfica foi à taça dos campeões com o Sevilha em 58 57 58 sempre lá disso desses três anos de 60 63 qual seria o jogo que o José Augusto aqui consideraria como o mais espetacular disputado no Estádio da Luz como recordado um 6 a 0 ao Nuremberg por exemplo foi um saco de um espetáculo não apenas esse jogo em si mas também por aquilo que representou com a cooperação do 1 a 3 do Nuremberg a 20 minutos de jogo já a equipa aumentava estava iluminada mas tivemos aqui um jogo aliás as duas primeiras taças os jogos no Estádio da Luz foram extraordinários ficaram ficaram no imaginário das pessoas mas tivemos aqui um jogo contra a equipa campeã inglesa na altura que era o Totem o Totem tinha uma equipa poderosíssima ganhamos 3-1 ganhamos 3-1 e lá perdemos 2-1 no terreno enlameado propósito representadamente para dificultar a ação do Benfica e lembro-me que o nosso Costa Pereira saudoso Costa Pereira foi o melhor jogo que eu vi o Costa Pereira fazer mas olha que o guarda-redes inglês também fez ter uma grande atuação porque o futebol inglês naquela altura os avançados de Benfica também fizeram muito trabalho sim teve bastante também esteve foi um jogo parado e resposta e nós tivemos a sorte de marcar logo no início e lembro perfeitamente o Totem era o Bob Smith era um devido mais alto que o Torres e com uma corpulência era um tanque e tinha um jogador que era Jimmy Gribes que era um dos melhores jogadores ingleses sempre Jimmy Gribes e tinha o Cliff Jones que era o extremo esquerdo e tinha o Danny Blanche Bauer que eram um escocês no meio campo exatamente que eram um dos jogadores que era o gol da vitória do Totem era o comuna daquela equipa mas também um grande jogo no Estádio da Luz foi aquele 6 a 2 feitório de peste que estava à categoria do adversário é o segundo a segunda iluminatória num dia de chuva que foi realmente um ino ao futebol 5 a 0 na primeira meia hora de jogo é verdade uma grande exibição do Benfica este jogo já era um jogo mais calculista porque primeiro é um jogo da meia final já é uma fase adiantada da prova e obviamente que a equipa que chega aqui não é uma equipa qualquer depois porque a equipa havia um 0 a 0 na primeira mão e portanto o jogo seria muito reunido neste segundo ano repara-se ali os espectadores todos que não tiveram lugar ficaram todos sentados ali não este jogo foi realmente um jogo com uma vivência extraordinária não não foi um jogo de grande beleza de futebol mas pelas circunstâncias que rodeavam o jogo rodeavam o jogo e havia sempre aquela expectativa de saber até que ponto é que o Fai Norvo não faria aqui o 2-1 e relançava a partida pode mas fica obviamente também atento a isso a procurar agora o terceiro agora que nós estivemos sempre mais no ataque do que o adversário ah isso é indescutível sim isso é indescutível aquilo que estamos aqui a verificar um livro para o Benfica e também nessa altura já não havia muita pressa em marcar os livros nem nem em todos estes lanches de bola parada cantos lançamentos laterais enfim o tempo que demorasse não não seria não seria grave aqui está ganhado um remato agora a bola ao lado da baliza de Grafland o Benfica é conseguir ganhar a bola parece-se como o Fai Norvo não acerta no passe e não passa no meio campo claro e a melhor maneira também de defender o resultado é jogar no meio campo do adversário sem dúvida para evitar surpresas o Benfica consegue conter as tentativas do Fai Norvo e continuar a jogar ali perto da área contra a área mais uma vez a bola ali a ser repelida por Kray no jogo aéreo tem estado tem estado bem aquele central do Fai Norvo e uma uma precijidade do Coluna num passe de calcanhar aqui está mais uma escada e aqui está o Simões brilhante mas a bola já teria saído para passar teria que ter um espectro de dois quase dentro do que ali junto à linha neutral isto hoje é impossível que isso aconteça não é? Sim, há muitas regras claro as regras de segurança hoje são totalmente diferentes não é? as pessoas também são diferentes e cá está a Costa Prada a colocar a bola na marca e com toda a calma a preparar-se para a ponta-pear como é o seu estilo até no ponta-pé de baliza o Costa Prada tinha uma forma de chutar a bola um estilo muito pessoal é, os de vez em quando também davam umas cacetadazinhas e tal não adianta muito o jogador do Benfica mas cá está sempre sempre a tentar o ataque e já com o primeiro quarto de hora de corrida esta segunda parte os holandeses a não gostarem que os jogadores do Benfica fiquem detados no terreno para o Coluna e o Coluna para se rebolar de certeza absoluta que lhe doeu sim porque não era para não era não era um homem mas ele teria a ocasião depois de se rebolar ainda mais no jogo seguinte afinal com o Milan em que as coisas e que foi o alvo para dilete dos jogadores italianos na final frente ao Milan sim exatamente extremo esquerdo o Pio Ratelli foi o carrasco podemos dizer do do Coluna mas aí eles estavam a dar um bocadinho sim a equipa do Feyenoord estava um bocadinho a endurecer o jogo nas suas atitudes tem demonstrado um certo inconformismo e fazer algumas faltas o Leipzig continua a jogar a mandar um jogo isso para uma equipa que tenta desesperadamente chegar tentar o 2-1 a forma descontraída como o Benfica está a atuar é capaz também de fazer perder as trebeiras ao adversário e depois a ganhar todas as bolas raramente a bola passa do meio campo eles não passam do meio campo mas não tem ativo vamos ver agora o lançamento lá para o homem mais adiantado mas a infernidade numérica o ataque do Feyenoord e a apontada a defesa nós a jogarmos de primeira bem ali a ganhar o pontapé de canto esta simulação de ir à bola para obrigar o adversário a cortar e a ceder canto e eu era muito tempo até que isto seja marcado aqui é o simulho que vai marcar bem jogado uma hora colocada no meio depois de um bom trabalho na aula na direita e a função do jogo a manter-se que o Benfica a dominar por completo e eu não permiti que o Feyenoord discuta sequer o jogo bom trabalho de Simões mais uma vez a bola colocada lá no meio o cabecimento a limpa o remate Santana e é o golo é o 3 a 0 belo golo de Santana depois de uma assistência de um passe de cabeça de Torres a bola colocada lá para o eixo do ataque ali o Amorti para o remate de Santana que aparece no sítio certo e faz o 3 a 0 com 18 minutos desta segunda parte se dúvidas ainda houvesse elas dissiparam-se nesta altura com 3 a 0 então é que não havia mesmo hipótese nenhuma para o Feyenoord agora era só gerido aliás como há pouco dissemos os golos fora não valiam a dobrar em caso de igualdade no compo das duas mãos portanto mesmo que o Feyenoord por qualquer motivo conseguisse chegar ao 3 a 3 ficaria apenas em situação de igualdade nunca de vantagem portanto era preciso que o Feyenoord marcasse 4 golos o que era impensável esta altura varia por longamento esta altura varia então por longamento porque o terceiro jogo era uma coisa que só sugeria depois de um prolongamento também não havia grandes penalidades para desempatar nesta altura houve várias formas de desempato ao longo dos anos ao longo das épocas mas nesta altura era um prolongamento e depois a marcação de um terceiro jogo também houve já o processo de moeda ao ar que também não é das mais brilhantes também não é das mais brilhantes e o Benfica disse pode queixar num selva jogo com o Celtic em 69 estamos eliminados por moeda ao ar mas a maior injustiça não terá sido aí mas num eventual 4 a 0 que o Benfica chegou a conseguir e que o árbitro não considerou a cabala esteve dentro da baliza escocesa aí o Benfica teria ganho por 4 a 0 e não haveria mais discussões numismáticas digamos assim por moeda ao ar que favoreceu a formação do Celtic uma vitória por 3 a 0 dos escoceses em Glasgow e também por 3 a 0 do Benfica na Luz que obrigou ao tal prolongamento no qual o Benfica fez um golo que o árbitro não se apercebeu aqui está o final de tentar o ataque muito mal muito mal mal para fora e o resto já estava lá já estavam em situação muito descrente e o livro para a equipa do Feyenoord a meio do seu Domencamu ao contrário a bola colocada lá na frente já o corte da defesa do Benfica e partiu já para o contratar o futebol mais prático atenção pode ser mais um golo remate de bola em bater num adversário mais prático mais simples a forma como o Benfica se acerca da baliza contrária e a poder também tirar agora a vantagem já que a função do Feyenoord é colocar muitos homens mais na frente a tentar chegar ao golo e por isso dá uma forma também a desguanecer mais da sua zona defensiva isso é sempre perigoso para uma equipa como o Benfica que como dissemos é constituída na sua maioria por jogadores de características atacantes e cá está a forma como o Feyenoord tenta responder apenas com o jogador avançado em Cunha que é Kriver muito pouco para a dupla Raul Humberto Fernandes e para as eventuais dobras caso elas fossem necessárias de modo que o ataque do Feyenoord condenado a excesso mata-se aqui um futebol apoiado por banda do Feyenoord não é assim um futebol tão desgarrado como se poderia pensar é apoiado só que é servido por poucos jogadores lá na frente e a infelidade numérica não tem hipótese num confronto com a defesa do Benfica e agora o livro para Eusébio ali com Santana a seu lado é Santana que lhe coloca lá para a cabeça de Torres e o ponta pedaliza para Peter Grafland e esta parte do jogo já sem grande interesse em matéria de de novidades já que estava tudo resolvido 3-0 dava toda a tranquilidade ao Benfica o Benfica tinha eliminado já agora recorde-se a equipa do Norrköping da Suécia 1-1 e 5-1 na luz e depois uma difícil eliminatória com o Dupla de Praga 2-1 na luz e curiosamente com dois golos do Coluna que não era habitual ser o marcador o José Augusto com o Águas e é o Coluna que faz dois golos um Dupla que depois em casa não consegue mais do que 0-0 uma grande exibição do Costa Pereira e daí que o Benfica tinha chegado à meia-final com o Fénor essa eliminatória com o Dupla onde pontificava um tal Mazal Puste que foi considerado o melhor jogador europeu foi uma eliminatória extremamente das mais difíceis que o Benfica conheceu eu creio que foi a mais difícil nesta nesta qualificação nesta passagem foi realmente o jogo com o Dupla de Praga e como é que explica que tenha sido o Coluna a marcar os golos acontece? mera circunstância do jogo com tantos avançados aliás no momento era um jogador que rematava bem um jogador diferente ao Luís era sempre o seu remato também era sempre feito com com direção de forma impunidadória fez vários golos nas finais e em jogos decisivos é um facto dos golos à coluna não saia os golos arrancados era decisivo quer com o Barcelona com o Real Madrid também com o Pinheiro na primeira mão da taça intercalimental o Gula teve poucos golos mas foram todos eles quase todos eles decisivos mas foram golos marcados digo eu com pontapés que cade fora da rua como se dizia na altura não é? e então era curioso tinha um pontapé de tempo mas era curioso que frente a um dupla muito defensivo mas defensivo no bom sentido quer dizer uma equipa que sabia defender muito bem e depois passar para o contra-ataque tenha sido ele o autor dos dois golos era uma equipa que jogava um 4-4-2 na altura já praticava já praticava o meio canto e onde pontificava normalmente todas estas equipas tinham um organizador de jogo e o mais oposto era realmente um jogador onde onde o jogo passava todo por ele não só do dupla mas também na própria seleção checa já que no Mundial de 62 ele foi um elemento preponderante da sua equipe sim sim a escola a escola checa era realmente uma escola bastante bastante boa sim tinha pergaminhos desde há muitos anos um aspecto interessante nesta edição é que nesta e não anterior o campeão europeu ficava isento da primeira eliminatória quando o Benfica só fez três eliminatórias até chegar à final já também o mesmo com o Real Madrid sempre que no ano seguinte ia à taça dos campeões depois de ter ganho a anterior isso na altura era encarado como um aspecto positivo agora seria menos uma receita se calhar até os clubes não gostariam não gostariam de ficar sem o eliminatório pois há muito mais clubes e há clubes que ficam isentos nas primeiras eliminatórias mas depois os moldes hoje são totalmente diferentes os moldes hoje são são mais para defender os clubes de maior dimensão e e fortalecer a sua contra bancária e portanto hoje em dia olha-se muito a questão do enfim do que é que uma prova internacional pode proporcionar a um clube hoje em dia já não se fala na liga dos campeões mas na liga dos milhões em vez dos pontos fala-se dos pontos a linguagem mudou um pouco evidente que é importante para a sobrevivência de um clube mas é bom não esquecer também a vertente competitiva é claro que há situações que impedem impedem outras mas não há dúvida absolutamente nenhuma que estamos numa época de confluências económicas e muitos interesses em jogo e muitos interesses em jogo portanto o Benfica nesta época tem 62-63 isento da primeira eliminatória elimina o novo shopping da Suécia de uma forma fácil um empate um empate lá em casa do adversário depois uma uma doleada de 5 a 1 que era um resultado muito muito frequente na luz e depois a tal jogo com a dupla muito apertadinho 2-1-0-0 fizemos 7 jogos e depois com o Feyenoord que este é o é o último jogo antes da final eu penso que os moldes atuais não só dá muito mais vantagens económicas aos clubes com certeza que sim mas também dá muito mais concessão de facilidades no prosseguimento da prova claro porque era tudo mais decisivo ao melhor dizer estas situações eram mais decisivas porque estas eram a eliminar claro que naquela altura aqui o Benfica fez uns milhares largos de contos não é? qualquer coisa como sei lá trinta e tal mil contos na altura não era considerado na altura eram enfim uma fortuna nós sabemos que naquela época o custo de vida não é? que nunca foi fácil mas tenho tenho a certeza de que era bastante mais equilibrado do que agora sim o espetáculo também era extremamente acessível e hoje os preços são bastante elevados o Vavar ali uma boa defesa do guarda-redes Grafland o Benfica não deixa de tentar o ataque o Feyenoord também procura aproximar-se da área contrária mas com pouca convicção estamos já com meia hora de jogo 3-0 para o Benfica golos de Eusébio Torres e Santana este último golo de Santana já na segunda parte faltam um quarto de hora para o final e tudo consumado o Benfica estava já a pensar na final frente ao Milan era uma tentativa do futebol italiano chegar ao título depois da da Fiorentina ter jogado pelo Real Madrid e o próprio Milan ter jogado também em 58 e ter perdido apenas no prolongamento o herói desta saga inicial da Tazas Campeão Europeus foi o Real Madrid com 5 vitórias mas uma referência especial para a equipa francesa do Stade de Reims que chegou por duas vezes à final equipa que onde Raimundo Coppá Raimundo Coppá que foi na primeira edição ele depois viria a jogar no próprio Real mas tirando então o Stade de Reims a Fiorentina e o Milan foram outros finalistas vencidos e o último desses cinco foi a formação alemã do Eintracht de Frankfurt goleada por 7 a 3 em Glasgow em 1960 portanto o Milan ia aparecer pela segunda vez na final ia estar para uma grande ocasião e o golo não surgiu por acaso de facto o Laura uma vez que a ganhar por 3 a 0 ia dar-se ao luxo de criar ocasiões que lhe poderiam permitir uma vitória ainda mais robusta não era preciso tanto mas mais um golo seria melhor claro agora havia ser recheçada sobre o risco e depois a bola tirada para fora um perigo a passar para a formação do Feyenoord a sentir enormes dificuldades face à pressão da equipa do Benfica não se demora muito parece que não jogam ao primeiro toque agora sim a bola vem colocada lá para o jogador que se estava a desmarcar mas já no seu caminho um adversário no quarto ele é tudo mais mais lento está o José Augusto a tentar combinar com um companheiro podia surgir no quarto um homem do meio campo e o jogo nesta altura já arrastasse um pouco não José Augusto nesta altura a equipa também já não estava a fazer o jogo estava já a perder qualidade de interesse o resultado estava feito a eliminatória estava a ganha a descrença dos próprios adversários arrastavam-nos para uma situação de jogo mais tranquila mais lenta e o José Augusto apareia a sair a não conseguir ficar de posse de bola ia criar um lance de perigo e o Feyenoord a ganhar um ponto a pé de campo mas todos os maus fossem esses quando se está a ganhar por 3-0 canto para o Feyenoord lá no lado direito o Berghold a marcar uma vez a bola afastada para longe isto numa altura em que o Feyenoord procura acercar-se com outra insistência não muito não muito grande mas enfim ali é aproxima-se da área do Benfica gosta de tocar a bola para o seu companheiro da defesa e a colocar o Esférico em jogo estamos nos últimos minutos da partida o Benfica ganha por 3-0 parece que empatou em Roterdão por 0-0 e portanto é um passo da final terceira final consecutiva algo impensável uns anos antes que é que diria que o Benfica conseguia repetir a proeza do Real no que respeita pelo menos às 3 primeiras edições ser finalista José Augusto esperaria em 1960 poder ser finalista da Taza dos Campeões e ganhar duas delas nessa altura era algo quase inimaginável era impensável era impensável mas à medida que foram ganhando as coisas se foram se foram graficando houve realmente uma discussão com o Sr. Barberã aqui há lá a sensação que houve ali uma discussão entre o avançado e o Craiva o topo jogando o ex-contacto e o Raul o Raul Machado o Raul Machado mas quer dizer a partir a partir de da 2ª Taça dos Campeões mas com certeza penso que houve da nossa parte uma exagerada confiança neste jogo com o Milã penso que não foi subestimação do adversário mas foi enfim já estavam continuavam na cena nas vitórias e podia ser mais uma sim a bola a ser arrematada pelo jogador do Feyenoord e finalmente o golo do Feyenoord na sequência deste livro marcado por Baumester número 10 que faz o apoio a Kruiver daqui a pouco podemos referirmos um livro marcado a bola rechaçada pela defesa do Benficas chegar aos pés do dianteiro do Feyenoord que se matou e bateu Costa Pereira conseguindo um golo enfim a equipa do Feyenoord podemos dizer que estará merecido face ao inconformismo sempre patenteado embora não tenha criado raramente tenha criado uma ocasião de chamados golos feitos não é? não mas foi 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 para pelo menos para permear o inconformismo do Feyenoord e assiste agora aqui em determinadas alturas do jogo porque houve outras que estiveram realmente descrentes mas é sempre bonito que hajam golos porque vem permear de qualquer das maneiras situações que o próprio jogo durante os 90 minutos proporciona não é? e cá está a resposta do Benfica também e eu marcando este golo agora com a tal velocidade daquela que temos referência é um perigo sempre que se escapa ali pelo seu flanco e é arrematado mas dizia eu que com o Milan houve realmente uma confiança exagerada já falaremos disso após este jogo com o Feyenoord que está mesmo a acabar faltam cerca de 6 minutos para o final e o Benfica vence agora por 3 a 1 depois deste golo de Baumeister mas que não afeta em nada as pretensões do Benfica continua a ter uma vantagem de 2 golos sobre o seu adversário que traz pervitado um pouco abriu mais fez ali mais um lance de ataque após o golo alcançado e sofreu a resposta do Benfica através desta avançada do Zé Augusto com um belo remate e desviado por um adversário e então o jogo a caminhar para o final muitas demoras na reposição como é habitual sempre que nos aproximamos do final de um jogo e cá está o Feyenoord a insistir pelo lado direito o Ben Gort tem de facto sido um jogador muito voluntarioso e as picardias pequenas picardias continuam ali entre os jogadores obrigado de resto o o o na altura o fiscal de linha ali a entrar em campo o o o o o o o o o é o o o o o o o não causar grandes problemas já que também a defesa do Benfica estava atenta e aponta pé de baliza para Costa Pereira e mais uma jogada com o Fernando Cruz que entrou sobre o seu adversário o mesmo Bergholz e obrigar a este mergulho do dianteiro holandês como já dissemos o Cruz com enorme talento é facto, mas também um pouco com excessiva viralidade em alguns lances aliás do lado esquerdo o Benfica teve sempre jogadores duros, o Cruz também o Ângelo que não era propriamente um jogador dócil o jogo entrou numa fase de picardias dar uma falta sobre o Ozeiro e nada de pressas por parte do Benfica naturalmente agora está mais um ataque na equipa do Benfica e cá está, outro lance uma falta sobre o extremo direito do Benfica quer comentar, Zé Augusto, este lance? eu creio que este lance ele deu-me um toque no pé esquerdo ao ver Zé Augusto eu estava a jogar a bola com o pé direito portanto, quando adiantei ele deu-me um toque no pé de apoio quando despertava já para se escapar ao seu adversário bola cuidava lá na na área e depois afastado assim de qualquer forma eles estavam com o mal com o mal perder sim, há a mínima falta no contacto são reações são reações químicas tudo esteia quando as coisas não correm bem mal agora esta intervenção mas consegue pois ratificar um perigo face à proximidade de um jogador do Benfica e um jogador veja a rebustir um jogador holandês não é? muito bem ali a circular a bola a equipa do Benfica quase como fazem na perfeição obrigando a correr os seus adversários olha agora agora começou o banho e agora a bola se é muito mal acontece? o José Bito me dava destes pontapé mas enquanto acontecia mas enquanto acontecia acontecem a todos por maiores que sejam esta bola sem qualquer sentido a bola ser requerida à vontade pela defesa do Benfica e sem pressas depois assistência à Costa Pereira estamos mesmo sobre a hora alguns segundos para o final da partida o Benfica já com os dois pés podemos dizer na final da Taça dos Campeões pela terceira vez consecutiva o clube português a conseguir esta proeza nos anos 60 Simões até quando descorrega consegue enganar o adversário está por um jogador desconcertante este pequeno Simões que dá uma legal organizada a sua equipa e também os adeptos que corriam ao Estádio da Luz para o ver atuar no seu flanco esquerdo era de facto um espetáculo bola lá mais para o meio mas agora a defesa do Fé Norte a dar conta do recado a bola ainda a sobrar para o Benfica atenção lance perigo remato mas ao lado últimos lances da partida o Sr. Pabirã a olhar para o seu relógio o seu cronómetro deve estar prestes a dar oportunidade do jogo o Sr. Simões a combinar muito bem depois a escapar pelo lado esquerdo para receber um passo o mau passo a permitir o quarto da defesa do Benfica e final final do jogo vitória do Benfica por 3 a 1 e o Benfica como dissemos na final da taça dos campeões europeus invasão pacífica como acontecia nessa altura e não vou dizer que metade do estádio se transferisse para o relevado mas quase parece as pessoas que entram no relevado para vitorear os seus jogadores e depois aquelas cenas que também assistíamos habitualmente neste final dos jogos quando a invasão era de facto pacífica por parte dos adeptos do Benfica eram os adeptos que teriam a camisola a polícia não não entendeu aquilo como uma manifestação de de benfiquismo vamos dizer de facto o final do jogo do Benfica do Benfica